Agora vem cá, gente, vamos falar de saúde. Vamos falar de surdez. Pode ser leve ou severa, mas a surdez infantil pode aparecer em diferentes tipos mesmo e também como consequência de lesões ou como surdez de nascimento, tá? Seja qual for o caso, a criança pode ter uma vida perfeitamente normal se tiver um diagnóstico rápido e receber os tratamentos mais adequados. A produção preparou um VT que fala um pouco mais sobre esse assunto e já já a gente conversa com o especialista. Uma criança com surdez pode apresentar dificuldades na comunicação e atrasos no desenvolvimento da linguagem e também no desenvolvimento neuropsicológico, problemas que podem comprometer a sua vida adulta e o rendimento escolar. Detectar a surdez na infância garante àquelas crianças melhores chances e maior qualidade de vida. Alguns sinais podem ser fundamentais para detectar a surdez infantil e a gente aprende agora. É, e para falar sobre esse assunto, hoje a gente recebe o otorrinolaringologista, doutor Fernando Balsalobri. Seja bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber mais uma vez. Claro, doutor. Convido já para sentar ali, você já conhece o caminho, né? Obrigado. E obrigada por você já ter trazido aqui para a gente aparelho de surdez e até essa boneca. Olha que coisa mais linda, gente. Ela usa um aparelho de surdez, né? Pois é. Hoje em dia, com essa questão de inclusão, eu acho muito interessante que as empresas que fazem os produtos, os brinquedos, comecem a investir nessa. E a gente já tem diversos brinquedos que já usam bebês e crianças, enfim, com próteses auditivas. Isso para quebrar aquele certo preconceito que a população ainda tem frente ao uso de dispositivos de audição, né, Cláudia? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos pensar, antes de falar dos dispositivos, porque em alguns casos, sim, ele é necessário, sobre a percepção dos pais. Como é que a gente chega ao diagnóstico de surdez? Perfeito. Hoje, o Ministério da Saúde está muito bem já estabelecido. A Triagem Auditiva Neonatal Universal. Então, a princípio, ela tem que ser universal. Todos os bebês nascidos, eles têm que ser submetidos ao teste da orelhinha ou, eventualmente, a um exame mais completo, que é o BERA, caso ele tenha algum fator de risco, né? Então, essas crianças, elas já têm que sair triadas da maternidade, né? Mesmo assim, como se trata de um exame de triagem, pode ser que passe um caso ou outro de alguma perda auditiva que não seja detectada. Então, os pais precisam ficar muito atentos em relação a alguns indícios que essa criança pode dar em relação a algum grau de perda auditiva. Então, é aquela criança que, por exemplo, o bebê, que ele está no seu bercinho, bate a porta, o cachorro late, tem algum rojão e ela fica inerte, ela não responde àqueles estímulos. Ou que demora, tem algum atraso para começar o balbucio, ou que no contato verbal ela não tem muita atenção. Então, são alguns indícios que vão levar os pais a procurarem alguma ajuda médica. Perfeito. Agora, eu acho que vale a pena lembrar das mães que estão optando por ter o parto em casa, né? E não vão à maternidade, que depois precisa fazer uma avaliação completa, né? Porque na maternidade já faz ali uma série de exames que são necessários. Sem dúvida. É fundamental. O diagnóstico de perda auditiva, como outras doenças, quanto mais precoce ele realizado e diagnosticado, tanto melhor o prognóstico quando a gente fala em restabelecer essa função, né? Que é a função auditiva. Perfeito. Agora, existe outro tipo de surdez. Aqui não é congênita, ela não nasce surda, né? Perfeito. O que causaria uma surdez numa criança? Quando a gente fala na criança, especificamente, tem um tipo muito importante, muito comum de perda auditiva, que é a secundária ao acúmulo de catarro crônico, na região da caixa timpânica, que fica atrás da membrana timpânica. Então, pela própria anatomia da criança, ela tem uma anatomia que vai favorecer ao acúmulo crônico de secreção. Isso vai dar a sensação nessa criança, sabe quando a gente mergulha, que sai com o ouvido cheio de água? Essa mesma sensação, isso aí vai causar uma perda auditiva, que ela costuma ser leve, mas que pra uma criança que precisa do máximo de informação possível, vai ter impacto no desenvolvimento dela. Essa é a otite média secretora. É bastante comum. Mas uma criança que tá com uma otite dessas, ela provavelmente sente dor. Não. Aí é que tá. É uma otite silenciosa. Diferente da otite média aguda, que é aquele quadro que dá febre, que dá dor, irritabilidade, a otite média secretora, ela é silenciosa, ela é silente. E como é que a mãe vai descobrir que a criança tá com essa otite? Por isso que é fundamental uma avaliação com o seu pediatra, fazer uma otoscopia, o exame de olhar o ouvidinho ou passar com o otorrino pra ver se de fato tá tudo bem com a saúde auditiva dessa criança. Bem, estou eu de volta brincando com essa boneca que tem aparelho de surdez, coisa boa. A gente tá num mundo que precisa ser cada vez mais inclusivo, mais tolerante às diferenças. É muito legal que as meninas possam ter uma bonequinha aqui, como elas também usem um aparelho de surdez, tá? Que é necessário e que pode dar pra elas qualidade de vida. Vamos lá. A gente tá falando sobre surdez infantil, que é um assunto, gente, de importância muito grande. Porque os casos de pais que só descobrem que o filho tem problema auditivo lá na pré-adolescência, é grande. Sem dúvida. Os casos são grandes, o número de casos é grande. A gente recebe no consultório muitas crianças com alteração de desenvolvimento, de aquisição de fala, até com suspeitas de transtorno do espectro autista. Quando você vai avaliar mais profundamente essas crianças, eventualmente você consegue detectar algum grau de perda auditiva. Então, isso vai fazer com que essa criança tenha uma dificuldade de desenvolvimento, de comunicação, de aquisição de linguagem, no seu ambiente escolar, na tua creche, né? Na creche que seja, enfim. Então, essa avaliação é muito importante e é importante a intervenção precoce também. Quando a gente tava no ambiente TV e YouTube, a gente falou que tem a surdez congênita e aí, na maternidade, provavelmente ela já é diagnosticada, mas existe também a surdez adquirida. E o doutor Fernando tava me falando que a mais comum é a causada pela... Acúmulo de secreção. Acúmulo de secreção. E indo na escolinha, vira e mexe, ela pega alguma nasofaringite, algum resfriado. E eu tenho a facilidade de ter na minha casa um otoscópio. E eu, como pai e otorrino, tenho a mania de ficar olhando o ouvidinho dela. E, invariavelmente, eu faço o diagnóstico de otite serosa ou secretora, nos momentos que ela tá mais secretiva, mais encatarrada. Só que essa secreção, ela costuma ser, na maioria das vezes, eliminada, absorvida e resolvido o problema. Só que, em algumas condições, algumas crianças acabam ficando com essa secreção acumulada cronicamente no ouvido. Isso vai levar a uma perda. Se a gente lembrar do nosso ouvido, a membrana timpânica vibra, os ossículos do ouvido também vibram, e vai fazer com que ative a cóclea e manda um impulso elétrico pro cérebro. Se você tiver líquido, catarro, muco, onde tem que ter ar, essa condução, ela passa a ser prejudicada. Isso vai levar a alguma perda nessas crianças. Como é que os pais podem perceber, então, se é o caso de uma otite média secretora, uma vez que ela é silenciosa? Exatamente. Não dói. Esse é o grande desafio. Então, é aquela criança que precisa escutar o volume da televisão muito alto. É um indício. Aquele pai que conversa com o teu filho, ou ele não consegue interagir adequadamente, ou que fica muito disperso, ou que começa a ter algum problema de aprendizado, ou que atrasa a aquisição, os marcos da linguagem. Então, são todos indícios que precisam ser levados em conta pelos pais. E sempre lembrar que existe muito aquela ideia na família, não, isso é normal, espera que daqui a pouco vai começar a falar. Ah, o irmão começou a falar mais tarde também. Então, sempre que houver a suspeita dos pais, a dúvida, é fundamental que procure ajuda profissional. Perfeito. Pensando nessa otite que a gente falou que pode causar surdez, ela é uma surdez reversível? Esse é o ponto bom, é que ela é uma surdez reversível, né? A gente pode, o que a gente costuma fazer no diagnóstico, dar um tempo de observação, de retornos no consultório, para a gente avaliar se essa secreção regride ou não, utilizar de exames complementares, como audiometria e outro exame que se chama impedanciometria. E no caso de não acontecer uma melhora dessa secreção, eventualmente fazer uma cirurgia. É uma cirurgia bastante segura, do ponto de vista de complicações, que é, sob anestesia geral ou sedação, a gente faz um cortezinho na membrana timpânica, aspira todo esse catarro, tira esse catarro e coloca um dreninho de ventilação, que é o famoso tubinho de ventilação. Perfeito. Vamos lá, deixa eu pedir para você uma coisa. Você já está no YouTube? Então eu quero que você, claro que está, né? Estou falando com quem está no YouTube. Mande a sua pergunta, a sua colocação através do nosso chat. Já, já a gente vai colocar aqui para que todo mundo possa falar, tirar as dúvidas, o doutor Fernando vai responder, tá? Agora, vamos pensar em aparelho. A partir de quantos anos uma criança pode ou deve usar o aparelho de surdez? A partir do momento do diagnóstico da perda auditiva, nós estamos falando, então, do bebezinho que nasce surdo. O ideal é que, entre seis meses a um ano, essa criança já tenha adaptado um aparelho auditivo, Cláudia. Isso porque o nosso cérebro, ele é ávido por informação. E esse é o momento que tem que ter o máximo de informação possível. Então você privar essa criança, esse cérebro, de ter informação, você está piorando o prognóstico auditivo dessa criança. Mas o aparelho de surdez é para quem tem um pouquinho de audição, não? Existem várias maneiras de a gente pensar na reabilitação auditiva. Quando a gente fala desses aparelhos convencionais, a gente está falando, geralmente, em perdas leves, moderadas, até perdas severas a gente pode considerar. Isso depende muito do desempenho que cada paciente tem com esses aparelhos. Quando a gente fala em perdas profundas, aquela surdez, aí a gente já está pensando em uma outra maneira de reabilitar essa audição, que é através dos implantes cocleares. Isso eu estou falando grosso modo. Nesse intervalo, existem outros dispositivos que a gente pode pensar em utilizar também, que são as próteses ancoradas ao osso, que é para uma formação de orelha, tumores do ouvido que são ressecados e que fica com alguma perda auditiva, enfim. Então, existe um leque muito grande de possibilidades de você intervir e reabilitar essa audição, dando qualidade de vida para esses pacientes. No sistema público, a população, de modo geral, tem acesso a esses aparelhos? De uma maneira bastante deficitária ainda. Existem programas do governo, que são os centros de reabilitação auditiva, que fornecem gratuitamente aparelhos de audição, mas o que a gente vê na prática é que ainda está bastante aquém do que deveria ser realizado, apesar de existirem medidas do governo. A primeira dama, ela é uma ativista convicta desse problema de perda auditiva, o que nesses últimos tempos teve bastante melhora nesse quadro de acesso, mas ainda assim a gente tem bastante a melhorar no sistema único de saúde. Tomara que isso seja levado cada vez mais a sério, né? Isso é importante demais. A gente sabe que com o passar da vida, ao longo dos anos, a gente vai perdendo um pouco da audição. E principalmente quando a gente é exposto a muito ruído, né? De repente, se trabalha com um lugar onde tem muito barulho, ou quem tem mania de ouvir música muito alto com fone de ouvido, enfim. A criança, quando ela é submetida também a barulhos mais altos, ela pode perder a audição? Sem dúvida. Na minha última vinda aqui, eu acho que a gente falou mais especificamente desse tema, e eu falei que nós estamos fadados em um futuro breve termos adultos com muita perda auditiva. E é uma preocupação, inclusive, da OMS em relação a isso. Uma das causas é a utilização desses dispositivos auditivos de uma maneira inadequada, com intensidade sonora muito importante. A gente sabe que o nosso ouvido, ele não tolera desaforo. Então, quando a gente sai de alguma festa, de algum ambiente muito ruidoso, não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes sai com um certo zumbido, barulhinho no ouvido. A gente sai até meio, com déficit mesmo da audição, né? Isso é a tua cóclea falando, ó, exagerou. E o que a gente percebe é que nossos jovens e as nossas crianças estão expostos a uma intensidade sonora muito importante. E a minha pergunta é se o que a intensidade sonora alta para mim, ou normal para mim, pode ser alta para uma criança, uma vez que ela ainda está em desenvolvimento, entendeu? Eu entendi. Os limiares auditivos de segurança, eles são padronizados, tá? Então, a gente considera um nível seguro até no máximo 80 decibéis ou decibels, né? A partir daí, a depender do tempo de exposição, esse estímulo já passa a ser danoso para o nosso sistema auditivo. Perfeito. Vamos abrir aqui o chat? Deixa eu ver como é que está a participação. Vocês gostam lá de falar o oi, de mandar pergunta. A Eliane Nascimento diz, eu tenho 48 anos e tenho otite, coça muito meu ouvido e dói muito e fico tonta. O que ela tem que fazer? Eliane, a primeira coisa é procurar um otorrino, né? Para ser avaliado esse ouvido, para saber que tipo de afecção que tem. Quando a gente fala em otite, a gente fala de pelo menos uma dezena de tipos de infecções que pode dar no ouvido e cada uma com um tratamento diferente. Então, eu recomendo fortemente a procura de um otorrino para que você tenha um diagnóstico e um tratamento adequado. Uma otite não cuidada, ela pode acarretar uma outra doença, alguma coisa mais séria? Porque eu estou pensando, o otite, como uma inflamação, deve ter uma bactéria ali. Essa bactéria pode andar e ir para onde não deve? Pois é. O nosso ouvido, ele está rodeado por estruturas muito nobres. Se a gente for ver a parte de cima, cérebro. A parte de trás tem um vaso muito grande, que chama seio sigmoide, que também faz a drenagem do sangue do nosso cérebro, que também é uma estrutura muito próxima. Anterior, a gente também tem a região de parótida, que inferior, o pescoço. Então, infecções mais importantes podem complicar, assim, com meningite, acúmulo de pus, que são os abscessos, né? Inclusive, paralisia do nervo facial, o nervo facial passa dentro do ouvido, que é o que dá a motricidade de cada lado do nosso rosto. E também surdez. Olha lá. Então, é sério, não pode conviver com uma coisa que está incomodando. Ah, mas é só um pouquinho. Não, tem que cuidar. Próxima pergunta, vamos lá para a nossa tela. Deixa eu ver o que temos aqui. Terezinha Rodrigues disse, Ótima pauta, é muito importante esse assunto ser bem divulgado, pois por não ter conhecimento do assunto, acabei demorando para descobrir o problema do meu filho, que por conta de um colesteatoma, eu acho que precisava do restante da mensagem. Provavelmente, ele deve ter tido alguma perda auditiva secundária ao colesteatoma. O colesteatoma, como eu disse, existe uma gama gigante de tipos de otite. O colesteatoma é um tipo de otite crônica que vai levar ao acúmulo de pele dentro do ouvido. Isso vai causar localmente uma destruição importante. Então, muitas vezes, a gente vai ter até perdas auditivas irreversíveis e possibilidades de complicações mais importantes, como as que eu falei agora há pouco. Olha lá que sério. Próxima pergunta. Gente, lembrando que eu acho sempre bom a gente, toda vez que o doutor Fernando vem, eu vou falar sobre isso, é higienização de ouvido, né? Não pode colocar nada dentro do ouvido. É isso, doutor? Aces flexíveis. Eu atendi agora de manhã uma criança que o pai falou, ah, doutor, não sei porquê, em algum momento ele pegou um cotonete e colocou. Então, as crianças fazem muitas atividades por imitação. Então, o primeiro prejuízo dos pais utilizarem é eles influenciarem os seus filhos de que aquela haste é feita para usar no ouvido e não é. Então, é aí que acontecem as grandes tragédias. A criança que coloca, cai, tropeça, bate e aí grandes problemas. E o adulto também acontece isso. Não é tão incomum e a gente recomenda a não remoção do cerume com essas hastes flexíveis. E outra coisa, outro dia eu estava assistindo um programa de televisão e tinha uma criança que ela colocou uma bolinha de curiosidade, uma bolinha dentro do ouvido. E a bolinha ficou lá dentro do ouvido. E ela ficou com vergonha de falar para a mãe, enfim, só quando o negócio ficou complicado que foi ver o que era. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com coisinhas pequenas, com pecinhas pequenas, porque criança é curiosa, né? E tudo pode ser um risco muito grande. Olha, a turma toda está falando aqui, gostando do assunto. Que bom, Terezinha Rodrigues, Kelly, obrigada. A Fátima está perguntando como detectar a surdez e quais os tratamentos. A gente já falou um pouquinho como detectar, né? Mas tratamentos? Depende da gravidade dessa perda auditiva. É importante a gente se alentar que não existe porcentagem de perda auditiva, existe gravidade de perda auditiva. Então, através dos exames, a gente vai classificar a perda em leve, moderada, severa ou profunda. A depender da gravidade dessa perda, nós temos a possibilidade de usar, desde um aparelho de amplificação sonora, que são esses aparelhinhos, que existem vários tipos de modelos, enfim, uma gama bastante grande de opções. E para perdas mais importantes, a gente pode pensar no implante coclear, que é para perdas profundas. Ok. A Rosimeira está falando. Boa tarde, sou do Rio Grande do Norte, meu pai tem 68 anos e ficou surdo aos 7 anos de idade. Uma surdez que começou lá na infância e hoje ele já tem 68, ela é reversível de alguma forma? Aí é que está o grande problema e a grande necessidade do diagnóstico precoce, intervenção precoce, Claudia. Uma criança que é privada por muito tempo de estímulo, o nosso cérebro, a parte responsável pela audição, ela acaba sendo, entre aspas, atrofiada. Ela é substituída por outras funções. Isso de uma maneira irreversível muitas vezes. Por isso que um bebezinho que nasce surdo, nós temos uma luta contra o tempo para a gente reabilitar essa audição. Então você tem um tempo de até, no máximo, 5 anos para pensar em reabilitar essa audição. Depois disso, até o implante coclear, ele passa a ser, muitas vezes, contraindicado. Perfeito. A Fátima Vasconcelos, olha, ela disse que o filho dela tem surdez desde os 4 anos. Seria legal a gente saber a idade dele, né, para poder dar um parecer. Mas ela está perguntando que gostaria de, se poderia me informar, o que poderia ter acontecido. Investigar. Ah, ele já está com 38 anos. Ela disse, cada vez pior e não sabe-se o motivo da surdez. Existem várias causas, por isso que é importante a gente examinar, eventualmente pedir exames de imagem para que nós consigamos fazer um diagnóstico de precisão. A gente pode ficar surdo se perfurar o tímpano? Se, por exemplo, colocar um haste flexível aqui? Perfeito. A membrana timpânica, ela vai ter uma função de ter um ganho auditivo de aproximadamente 20 decibéis, tá? Então, só pela perfuração da membrana timpânica, não vai levar aos quadros de surdez profunda. Provavelmente, uma perda auditiva leve. Tá joia. A Dalva está perguntando o seguinte, diz, meu neto reclama muito que tem coceira no ouvido. Isso é preocupante? Deve ser avaliado. Existem algumas dermatites da pele do conduto auditivo que precisam ser tratadas porque elas são portas de entrada para infecções bacterianas, tá? Então, uma criança que tem prurido no ouvido, essa coceira, alguma dermatite, ela provavelmente tem algum problema local da pele. Então, quando em contato com água contaminada, seja lá o que for, ela pode desenvolver uma otite, uma infecção bacteriana. Falando em água contaminada, é normal que a criança, depois a praia, a piscina, a lagoa, ela tenha um pouco de água no ouvido. O que a gente pode fazer? Álcool de jeito nenhum. Ouviram, meninas? Porque a gente acaba querendo, achando que sabe. Álcool de jeito nenhum. O doutor acabou de falar. Aquela medida que a nossa avó falava, não, pinga umas gotinhas de álcool. Não pode. Hipótese alguma. O ideal. Azeite. De jeito nenhum. Não pode. Nosso ouvido, ele é muito sensível, né, Cláudia? Então, assim, qualquer química mais ou diferente no ouvido vai acabar interferindo na própria microbiota local, daquelas bactérias que servem como proteção do ouvido. Isso vai poder desencadear um problema mais sério. Então, nessa situação, pegar uma toalha e enxugar mesmo só nessa situação. E aquela água vai ficar ali, incomodando, incomodando, ela vai ter que sair sozinha? Exato. No caso de permanecer, aí com o otorrino, a gente consegue, através de um aparelhinho, porque, às vezes, a cera que está lá dentro, ela acaba derretendo um pouco e obstruindo o ouvido. Então, às vezes, não é só a água que tem lá. É também cerume amolecido, derretido, e a gente precisa fazer um procedimento para a remoção dele. Muito bem. A Rosemary está falando do programa, que está maravilhoso. Eu fico muito feliz. Que bom que a gente pode ajudar a vocês, né? Divulga aí para as amigas, compartilhe essa live, porque quanto mais gente, melhor. A gente precisa de informação, porque quando a gente tem informação, a gente se cuida mais, não é verdade? E a Fátima, ela está dizendo, o filho dela já tem 38 anos, e que ele não quer usar aparelho, e ele está muito nervoso. Eu queria voltar a falar um pouquinho de aparelho, porque não é só o filho da Fátima. Eu conheço muitos adultos, inclusive muitos idosos, que se recusam a usar aparelho. Eu tenho até depoimentos de alguns que falam assim, o aparelho é muito irritante. Eu prefiro ficar sem aparelho, porque me irrita. O aparelho irrita mesmo? Quando a gente fala em aparelho de audição, fazendo um paralelo com óculos, por exemplo. O óculos, a gente vai, faz as nossas medidas, confecciona o nosso óculos, coloca e sai usando. Isso não acontece com o aparelho de audição. Por isso que você precisa ter uma equipe boa de protetização auditiva, e você precisa ter uma regulação adequada desse aparelho. Uma das maiores causas de engavetamento de aparelho auditivo é uma adaptação inadequada. É óbvio que o paciente vai ter bastante incômodo e vai deixar de usar. Isso também aumenta o certo preconceito em relação ao uso dos aparelhos. Mas eu posso te garantir que se esse aparelho tiver uma indicação adequada, o tipo do aparelho e uma regulação adequada, esse paciente vai ter muito benefício. Tá vendo só? Então precisa voltar ao otorrino para fazer o ajuste do aparelho. É o otorrino ou é o fonoaudiólogo aqui? Fono. É a fonoaudiólogo que faz esse ajuste. Faz o ajuste. Exatamente. E aí chega-se a um funcionamento bom. Exatamente. Exatamente. Então tá jóia. Gente, eu agradeço muito, doutor. Obrigada por estar aqui. O doutor Fernando Balsalobre, ele está no reabilitaçãoauditiva.com.br, o Instagram é dr.fernandobalsalobre, e pode fazer contato através do 11 3876 2749. Muito obrigada. Muito obrigado, Claudio. Até a próxima.